Olá a todos! Hoje nós iremos fazer o teste da lâmpada em série comutável que vai de 50 a 650 watts de potência e com chave disjuntora de proteção, com uma montagem simplificada. Eu sou Jameson Marques do canal FVM Learning. Sejam bem-vindos! Nesse projeto, iremos utilizar peças de fácil aquisição. A lista de componentes que iremos utilizar são 4 lâmpadas halógena 220 ou 110, dependendo da sua rede, com potência de 50 a 100, 200 e 300 watts, soquete para 4 lâmpadas, 4 chaves gangorra no mínimo 3 amperes, 1 chave gangorra 4 terminais, ou você pode utilizar um disjuntor bipolar, 4 caixa plástica de sua preferência, tomada sobreposta padrão brasileiro 2P mais T, tomada de força tripolar macho, cabo de força tripolar, pedaço de madeira para suporte, pedaço de fios, soldas, fitas isolantes, etc. Depois de separado todos os componentes, pegue a caixa e faça 5 perfurações de acordo com o tamanho da sua chave e o seu disjuntor. O diagrama esquemático está na descrição desse vídeo e serve para facilitar a construção do mesmo. Com uma régua, medimos o tamanho das chaves e fazemos as perfurações na caixa, separando as 4 chaves de comutação e a chave geral na parte superior da caixa. Depois de colocado todas as chaves, pegue a tomada tripolar macho, aquelas utilizadas em fonte de computador que recebe o cabo de força, faça a perfuração de acordo com o tamanho do seu. Lembrando que isso não é necessário, pois podemos colocar um cabo de força direto sem esse plug. Perfure o pedaço de madeira para colocar os soquetes das lâmpadas e a tomada sobreposta. Faça também um rasgo na parte inferior da tomada sobreposta para a passagem dos fios, pois as ligações serão feitas por baixo da madeira. Fure a madeira para encaixar os parafusos que prendem a caixa. Solde os dois fios que vêm da tomada macho, o fase e o neutro, e solde na entrada da chave disjuntora geral. Solde os outros dois fios na chave geral. Um lado do fio irá para a união do lado de todas as lâmpadas e o outro será ligado direto à tomada sobreposta. Cada chave irá receber um fio de uma lâmpada e o outro lado de cada chave se unirá para a saída da tomada sobreposta. Lembrando que o diagrama esquemático simplificado está na descrição do vídeo. Depois de fazer todas as instalações, verifique cuidadosamente se as ligações estão corretas para evitar a explosão. Colocamos os pezinhos de apoio de madeira e provisoriamente colocamos fitas para segurar toda a fiação. Depois de tudo concluído, esse foi o resultado. Você pode também colocar LEDs para indicar que tem tensão na rede e também colocar uma chave para depois de testar o equipamento, colocar ele direto na rede, como o outro teste que tenham aqui na bancada. Se tiver interesse, entra no nosso site www.fvml.com.br O endereço está logo abaixo na descrição desse vídeo. Então vamos aos testes. Liguemos o cabo de força e iremos colocar esse cabo fechado nas pontas na saída para simular um curto-circuito. E iremos ligar cada chave de acordo com a lâmpada correspondente. Atenção! Seja cauteloso, pois estamos trabalhando com tensão de 110 ou 220 volts direto da rede, que pode causar dano irreversíveis. As lâmpadas estão ligadas de acordo com as chaves. Lâmpada 1, chave 1. Lâmpada 2, chave 2. Lâmpada 3, chave 3. E lâmpada 4, chave 4. Então vamos usar o que interessa. Voilá! Funcionando perfeitamente. Vamos para 2? Perfeitamente também. Para 3, perfeitamente. E a 4, por fim, perfeitamente. Está aí. Perfeito. E por hoje é só, pessoal. O meu muitíssimo obrigado. Se inscreva no nosso canal, curta nossa página, compartilha e se inscreva em nosso blog também. Deus vos abençoe. Shalom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho